São três coisas da vida São três coisas da vida Duas o vaqueiro ama Três dias de vaquejada Só entra quem tem as manhas Uma vaquejada é pôr Duas o vaqueiro ama Três dias de vaquejada Só entra quem tem as manhas São três coisas da vida Que eu não deixo de fazer Correr na vaquejada Dança, porró e bebê São três coisas da vida Que eu não deixo de fazer Correr na vaquejada Dança, porró e bebê E no meu caminhão Curti com a mulherada Muito love e cachaça E a farra só acaba Quando pego o sol com a mão Quando pego o sol com a mão Quando pego o sol com a mão Uma vaquejada é pôr Duas o vaqueiro ama Três dias de vaquejada Só entra quem tem as manhas Uma vaquejada é pôr Duas o vaqueiro ama Três dias de vaquejada Só entra quem tem as manhas Não entra não, papai Semana, eu vou Chicoto, pastra, homem Uma vaquejada é pôr Duas o vaqueiro ama Três dias de vaquejada Só entra quem tem as manhas Uma vaquejada é pôr Duas o vaqueiro ama Três dias de vaquejada Só entra quem tem as manhas Não entra não, seu cinto eu tô